Olá você que me acompanha sempre aqui pela Nordeste Web TV, sexta-feira especial no Salto da Onça, vem coisas novas por aí, clima sereno, tranquilo, vamos conhecer uma loja de bike, está se instalando aqui na nossa cidade, acompanha conosco, compartilha, deixa seu like e vamos avançar! É que se inscreva nesse canal e que compre muitas bicicletas nessa loja! E você vai ter o privilégio de conhecer a Trilha Bike, uma loja que está fazendo sucesso, tem muitos atrativos para você que é ciclista, olha, não deixa de conhecer aqui no centro de Santo Antônio a Trilha Bike! A Trilha Bike aqui em Santo Antônio está bombando, gente, olha, está atraindo pessoas até de Nova Cruz, você viu Nova Cruz aqui? O que é que está achando da Trilha Bike? Ótima, mas um conceito em loja de bicicleta muito bom, muita diversidade de roupas, as bicicletas muito bonitas, gostei demais! Gostei da ideia da pré-inauguração, ela fez um passeio ciclístico, né, foi uma ideia inovadora, que as outras lojas que abriram não fizeram e ela fez de um destaque! Eu estou com o Binho aqui, já começou trabalhando aqui, e aí, qual a expectativa dessa loja, Binho? A expectativa é que dê tudo certo, né, que Deus abençoe aqui, que a gente vá para frente e faça o nome da gente aqui em Santo Antônio, né? Deus quiser que abençoe aqui a loja da gente, né? Olha, encontrei aqui o Pastor João Leobino, Pastor João Leobino, o senhor indica essa loja aqui para os ciclistas? Indico e também quero dizer que é importante para a nossa cidade mais uma loja, mais um empreendimento na nossa cidade, a Trilha Bike, aqui o ciclista não vai encontrar só a bicicleta, mas os acessórios, roupas, conserto, lava jato, Então, é um trabalho completo, eu indico para todos. E lava jato? Lava jato, ou seja, a bicicleta já sai prontinha. Hoje, essa questão de bikes, né, não é só uma questão de estética, de atletismo, mas também uma questão de saúde. Isso mesmo, a gente, primeiramente Deus, a gente procurou, pediu a Deus um seguimento para colocar uma loja aqui e pudesse servir útil, agradável. Você que tem coisas novas aqui para a turma, é público feminino, e vocês são vaidosas, né? É, toda semana está chegando, viu meninas? Chegando novidade aí, e a gente tem Instagram, tem WhatsApp da loja, viu? A gente vai estar sempre postando, sempre com novidade, para agradar todo mundo. Uma Monarque, será que você consegue trocar comigo uma Monarque numa bike dessa aqui? Pronto, muito importante consigo, a Trilha Bike também tem essa opção. O cliente quiser trazer sua bicicleta usada e trocar numa nova, a gente recebe, viu? Para avisar o pessoal aí, e fique sabendo dessa novidade. Trilha Bike, recebe sua bicicleta. Pode vir fazer o serviço aqui, ou trocar sua bicicleta, que a Trilha Bike recebe sua bicicleta. Ok, aqui no centro de Santo Antônio, por trás do mercado público, não deixe de visitar a Trilha Bike. Estou achando dessa loja? Estou achando maravilhosa, e vou dar um presente para minha filha agora. Bora? Não acredito, olha aí, olha aí, olha que coisa maravilhosa aqui. É, tá, tá comprada irmão Osso, viu? Vem, Ruth. Qual o recado que você tem para a Nordeste Web TV? O meu recado que eu tenho dar para todo mundo é que se inscreva nesse canal e que compre muitas bicicletas nessa loja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma